Uma distribuição Big Idea. O caminho a seguir. Versão Brasileira. Estúdio Gávea, São Paulo. Trouxe os apetrechos pra festa? Claro que sim. Trouxe o misopado? De vegetais. E quanto ao convite? Dá uma delixa. Eu perguntei do convite. Eu pensei que tava com você. E agora como vamos saber chegar na festa do Caracol Schneider sem o convite? Hum, o que foi que ele me disse mesmo? Para chegar a minha casa, basta você seguir em frente. Ah, isso aí. É só seguir em frente. É moleza. Vem, vem, vem comigo. É moleza, vem. Moleza, sei. Nada é moleza com o Armin. Esse sapato tá muito gostoso. Na realidade, se tivesse um pouquinho mais de tomate... Armin, Armin. Ah, só um minuto. Eu vou pegar uma coisinha. Mas, Armin, lembre-se do aviso do Schneider. Basta você seguir em frente. Eu sei, eu sei. Mas uma paradinha só não vai prejudicar a gente. Olha, é só passar por este rabo de gambá, subir na pereira e... Eu disse rabo de gambá. Disse sim. Vamos, Fedorendo! Aproveita-se! Vamos lá. Vamos seguir sempre, sempre em frente. Boa ideia. Ei, Armin, você não quer vir com a gente e assustar as formigas? Claro! Armin, lembre-se do aviso do Schneider. Você tem que seguir sempre em frente. Ah, não. Eu não vou, não. Tá legal. Como quiser. Vamos lá, pessoal. É aqui! Bom dia, formigas! Olha o que está acontecendo aqui! Rapazes, é vermelho! Nossa, as formigas acordam muito mal-humoradas. Seguir sempre em frente, certo? Certo. Oi, Armin! Oi! Sabe, eu estava... É que eu... Mas é... Sobe aqui para ver uma coisa. A vista do jardim daqui é espetacular. Oh, oh. Basta você seguir sempre em frente. Eu sei, eu sei. Eu já ouvi. Nossa. Não precisa ser grosseiro. Vamos sempre em frente, não é? Vamos sempre em frente. Agora vamos por este caminho. Mas temos que ir sempre em frente. Mas este é um atalho. Mas o Schneider disse... Tá, tá. Mas este aqui é um atalho. Vamos chegar lá mais rápido e aproveitamos mais a festa. Ah, não sei não, Armin. Quer saber? Eu escutei você o caminho. Está na hora de fazer almoço do meu modo. Podemos ir? Viu como por aqui é bem melhor? O caminho não era esse, Armin. É, eu acho que você tinha razão. Vamos voltar. Vamos. Ei, pessoal. Grato por aparecerem. E aí, vegetais? Não, obrigado. Já comemos. Vocês tiveram algum problema em achar o local? Hã? O quê? O que foi? Ah, eu não estou escutando. Eu acho que entrou alguma coisa no meu ouvido. Você sabe, Schneider? Capítulo 2, versículos de 12 a 15. Aquele que fala de seguir o caminho certo. E daqueles que se atrapalham vão por outros caminhos e se perdem. O caminho certo é sempre o melhor. Hum, esse é um bom conselho. É, um ótimo conselho. Por que você demorou? O concurso que tem, você já vai começar. Atenção todos. O meu público me espera. Eu não vou cometer deslizes desta vez. Vamos. Tudo bem. Quem colocou isso aí? Quando um pai ou professor lhe diz o que fazer, você obedece? Muitas vezes pensamos, por que existem tantas regras na minha casa? Porque todo mundo sempre me diz o que devo fazer. Então, o que se pode fazer, o que não se deve fazer. Não suba num arbusto com espinhos. Olha lá, essa foi boa. E não coma um espinho. Essa também foi boa. Não caia num arbusto com espinhos. Tá, tá bom. E nem sente num espinho. Já sei onde isso vai chegar. Não durma em cima de um espinho. Não brinque em volta de espinhos. Ah, e não pule em espinhos. É um espinho que está te perturbando. É, pode-se dizer que sim. Falou muitos exemplos do que não se pode fazer. Pode fazer. Dê exemplos do que se pode fazer. Ah, lembrei. E qual é? Será que você poderia tirar esse espinho aqui de mim? Ah, claro. Eu posso sim. Você é médico formado? Não, mas sou pai. Já fez isso antes. Bom, então eu vou contar até três e você puxa. Tá bom? Um. Ai. Dois. Tirei. Tirou? Agora posso gritar? Sim, se precisar muito. Uh! Pronto. Tá bem melhor. Obrigado, Max. Os pais nos falam para não brincar com espinhos para nos proteger. As regras existem para nossa segurança e também para as dos outros. E Busby está prestes a descobrir que as regras de Deus são as melhores regras a se seguir. Numa distribuição Big Idea. Busby, o zangão mal criado. Versão Brasileira. Versão Brasileira. Estúdio Gábia, São Paulo. E' a ver o zangão mal criado. A gente tem a ver o zangão mal criado, mas tem. A gente tem a ver. E a ver o zangão mal criado. E até a ver. A gente tem a ver. Agora chega, Bambi, fora, cai fora, agora, vamos, fora. Eu não preciso dele, sou o rei das abelhas, é isso aí, R-E-I, rei, vou fazer a minha própria colmeia, colmeia, é a colmeia do Busby, pessoas do mundo inteiro virão para vê-la e vão dizer quem construiu esta colmeia maravilhosa, e a resposta será Busby, o rei das abelhas, B-U-Z-B-Y, lembre-se desse nome, Busby, Busby. E isso, e mais isso, e isso também, e você também. Puxa, é, foi, são sonhos. O que é isso? Ah, como é bom estar ocupado, ocupado, coloco este aqui e este outro, pronto. Ah, é o novo vizinho, ah, me dá licença, zangão tão ocupado, mas a essa hora da noite, quando a maioria dos insetos está dormindo? Eu sou um zangão ocupado, 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 me chamo Busby, B-U-Z-B-Y, sou o rei das abelhas, sou ligeiro e tenho ferrão, é isso aí, tenho negócios para fazer, eu tenho vias, estão indo, já fui. Ah, foi um prazer conhecê-lo, ah, tão tarde da noite. Nossa, o que aconteceu com você? Ah, eu não dormia direito, foi um novo vizinho, sabe? Não, 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 mas o que foi isso? Um novo vizinho. Eu estou colhendo pó e fazendo mel Gostam de mel? Eu adoro mel Adoro beber mel Adoro soletrar mel Com licença senhoritas Eu sou o rei das abelhas Estão trabalhando E agora vocês me desculpem Mas eu tenho que ir Quem é ele? Eu gostei dele Busby, o rei das abelhas R-E-I, rei Como assim? É um prazer conhecer novos vizinhos A Ernie, é o seguinte Preciso ir na festa Jardim Rosa Que fica depois dos arbustos Será que você poderia tomar conta da Haley e da Bailey por uma hora? Poderia? Ah, é claro, é sem problemas Prazer em te ver, Haley Oi, Bailey Eu sou a Bailey, ela é a Haley Ah, foi nova Não se sujem vocês duas E fiquem com o Wormy e façam o que ele mandar Vocês entenderam? Sim, mamãe Vejo vocês mais tarde, tchau Tchau Bom, isso não vai ser muito difícil É, cuidar de crianças é moleza Que crianças? Ué, sumiram Bom, mas não devem ter ido muito longe, não é? Haley, Bailey Hailey 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 Ah, olha elas ali O que vocês duas estão fazendo aí? Nós paramos para falar um oi ao novo vizinho Puxa, esse lugar tá uma bagunça Tá na cara que ele não sabe as regras do Jardim Dourado E pronto, o rei das abelhas terminou sua colmeia Belo trabalho, trabalho Muito obrigado Ah é, ficou lindo, é sério Ah, Busby, agora que vai morar aqui Alguém já te falou sobre as regras do Jardim? Eu não gosto de regras O rei não gosta de regras Eu sou o rei das abelhas É, mas aqui também vivem outros insetos Não só as abelhas Olha, vem com a gente Eu acho que tem uma coisa que vai te ajudar muito É, eu vou Mas tenho muitas coisas para fazer Estou ocupado Sou o rei das abelhas É, já ouvimos Aí estão elas As regras do Jardim Dourado Lá vamos nós Número 10, sem barulho depois das 10 Número 9, não pode correr Número 8, não faça mal aos outros Número 7, não faça bagunça Número 6, não magoe os insetos Número 5, ame uns aos outros Número 4, ajude o próximo Número 3, obedeça seus pais Número 2, não abra o portão E a regra número 1 do Jardim Dourado é Obedeça a Deus Então, o que achou? Eu não gosto de regras Regras não são legais Eu sou arrojado Arrojado Afinal, eu sou o rei das abelhas Tenho minhas próprias regras Tenho que colher pólen para fazer mel Tchau Bom, foi um bom papo Foi sim É tão ruim Eu sou o rei das abelhas É fácil de ver que eu sou o rei do Eu sou o rei das abelhas Eu sou o rei das abelhas Eu sou o rei das abelhas Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele se foi. F-O-I. Foi. É, o cara é difícil. Vamos falar com Deus. Deus saberá o que fazer. É, é uma ótima ideia. Olá, Umi. Olá, Umi. Oi, Deus. Está muito ocupado? Estou, mas sempre tenho tempo para você. Ah, o senhor viu só o apressado do Busby? Ah, mas que bobagem. Não é claro que o senhor viu? O senhor é Deus. Sim. Busby é um zangão muito ocupado, não é? Ele não gosta de seguir as regras. Conheci muitos como ele. Mas como eu vou fazer para o Busby entender que ele precisa seguir as regras? Alguns precisam descobrir isso por eles mesmos. Precisam aprender a lição da forma mais difícil. Como alguém que eu conheço. Ué, quem? Também me preocupo com aqueles que seguem os que desrespeitam as regras. Aqueles que acham bacana desrespeitar as regras. Como Rayleigh e Bailey. Pois é, elas estão fascinadas com Busby. Espera aí, eu devia estar cuidando delas. Bailey! Cadê vocês duas? Rayleigh! Rayleigh! Cadê você, Rayleigh? Rayleigh! Obrigado, Deus. Sei que nós voltaremos. Há vontade. Enquanto isso, vou conversar com Busby. Eu tenho a minha colmeia cheia de véu. Como a vida é bela. Meu fresco, meu fresco para a minha colmeia. A colmeia do rei das abelhas, que sou eu. Busby. O que foi isso? Quem disse isso? Busby, sou eu. Quem está falando com o rei das abelhas? Busby, é Deus. E sou o rei de todas as coisas. Você tem que seguir as regras do Jardim Dourado. Eu não consigo escutá-lo. Há muita interferência. Busby, por favor, me ouça. Eu tenho as minhas obrigações. Estou ocupado. Muito ocupado. Opa! Do... Ai! Oi, Busby! Vieram ver o rei das abelhas? Sim, achamos você fora de série. Eu sou fora de série, sou sim. Sou o rei das abelhas e desrespeito as regras. Os fora de série desrespeitam as regras. É! Os fora de série desrespeitam as regras. Então vamos nos divertir. Opa! Isso foi divertido. Adoramos surfar na lama. É, vamos fazer isso de novo. Dessa vez eu sou primeiro. Hayley? Hayley? O que pensam que estão fazendo? Eu disse que não queria que se sujassem e ficassem com o Armin. Mas, mamãe... Não tentem se justificar. Não quero ver vocês andando com esse zangão novamente. Ele é má influência para vocês. Mas eu sou o rei das abelhas. R.E.R.I. Mas eu sou a mãe delas. Quem me atiu é? Mãe. Não se rite. Ah, olha vocês duas aí. Me desculpa, Violucy, mas elas continuam fugindo de mim. Não estou te culpando. Estas duas sabiam exatamente o que deveriam fazer. Elas deliberadamente desobedeceram você e eu. Vamos. Eu acho que precisamos ter outra conversa com o Busby. Eu concordo. Sabe, Busby, é importante obedecer as regras. A princípio você pode não gostar delas, porque pode parecer que elas estão tolindo o seu divertimento. Mas elas vão ajudá-lo a se divertir, porque afinal, quando você se machuca, a diversão acaba, não é? Eu não gosto de me machucar. Não é nem um pouco legal. As regras são boas e Deus as fez porque Ele nos ama. O que é que você me diz? Veja um grande portão no nosso caminho. Como é que é? Ah, é. Um portão. E vamos abri-lo? Você se recorda da regra número dois do Jardim Dourado. O Jardim Dourado está escrito lá bem claro. Não abra o portão! Você se lembra? Eu me lembro. Às vezes, os portões mantêm o mal ou o perigo longe de nós. Então, vamos embora daqui, tá? Afinal, este lugar me dá arrepios. Então, por que não começamos obedecendo as regras e recolhemos toda essa bagunça? Que, por sinal, é a regra número sete do Jardim Dourado. Bom, eu preciso ver como a Lucy está se saindo com a Hayley e com a Bailey, tá bom? Não gosto de vacina. Não é divertido. Eu gosto de sujar tudo. S-U-J-A-R. Sujar. Eu sou o rei das abelhas e tenho um ferrão. Mamãe, estou ocupada cozinhando. Então, demos uma fugitinha para ficar com você. Ah, vamos quebrar algumas regras, rei Zancão. R-E-G-L-O-V. Onde que é isso? Passou perto. Adorei seu jeito de soletrar. Me sigam. Oi, Lucy. Eu estava indo visitar você. Oi, Ernie. Você viu a Hayley e a Bailey? Elas sumiram de novo. Eu não sei o que deu nelas. Toda vez que eu viro as costas, elas somem. Elas continuam me desobedecendo. É culpa do Pusby. Ele é uma má influência para elas. Você acha que... Eu acho. P-R-O-B-E-M-A. Problema. Aqui está a cerca e o grande portão. Vamos abrir. Eu não acho isso uma boa ideia. Esta é uma regra que devemos seguir. O que vocês estão falando aí? Eu não sigo regras. Eu sou o rei das abelhas. O rei faz as regras. E digo, vamos abrir este portal. Estão vendo? Não tem nada. Sapo. Grande sapo. S-A-V-O. Sapo. Não é legal. Estou fora. Busby deixando a área. P-R-O-B-E-M-A. Olha elas aí. Onde vocês estiveram? Não tem importância. Vocês duas estão bem encrencadas. Vamos. Você ouviu? Não. Vamos lá. Precisamos encontrar o Busby. Eu não gosto de sapos. Não gosto de sapos grandes. Não gosto de sapos grandes ameaçadores. Não gosto de qualquer sapo. O quê? Minha colmeia. Minha colmeia está destruída. Destruída. O rei das abelhas não tem castelo. Eu tenho ferrão, mas não tenho castelo. De que isso adianta? Estava caminhando e acabei descobrindo. Estava caminhando e acabei descobrindo. E não dá para andar com o sapato saindo. Não dá para andar com o sapato saindo. Companhia. Alto. Soldado Arty. O que está vendo aqui? É uma colmeia que foi destruída, senhor. E de quem é essa colmeia? Talvez daquele que bombardeou nosso formigueiro, senhor. E o que devemos fazer em retalhação, soldado Arty? Acabaste e fez com a colmeia, senhor. Pensamento tentador, soldado. Mas não é o que vamos fazer. O que acha que Deus gostaria que fizéssemos? Passe. Estava caminhando e acabei descobrindo. Acabei descobrindo. Que posso levar coisas então, já estou indo. Que posso levar coisas então, já estou indo. Estava caminhando e acabei descobrindo. Queria muito saber onde ele está. O que foi? O sapo-punho fugiu. Lá se foi o trabalho de semanas atrás. Por parte de Antônio e das formigas. Que arriscaram suas vidas para capturar o sapo. Elas lutaram com uma besta enorme e colocaram o sapo atrás do portão. Deixando o nosso jardim em segurança para os dias futuros. Nós agradecemos a estas formigas corajosas e por tudo o que fizeram para garantir a liberdade do nosso jardim. E agora o sapo escapou. Precisamos contar aos outros. Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está comigo. Rei das abelhas. Oh, rei das abelhas, agora mora aqui. Você é uma mosca e eu um zangão. E eu tenho um ferrão. Salvem suas vidas. Salvem suas vidas. Salve. O sapo está solto. É, nós sabemos. Corram para o formigueiro. Vamos estar seguras lá. Temos que achar as formigas. Queria saber onde elas estão. Vamos garantir a segurança de todos. Aqui é tranquilo. Eu gosto de paz. P-A-Z. Paz. Busby. Ah, não. Você de novo. Busby. Precisamos conversar. Este lugar não é tão calmo como eu pensei. Tenho que ir. Acho que já estão todos lá dentro. Minus doce. Pessoal, fiquem todos calmos e não se movam. Nenca! Mas o que está acontecendo aqui? O sapo, ele está solto. Nós estamos seguindo o procedimento de emergência em caso de... Ataque inesperado de sapo. Bom trabalho. Abaixem-se, protejam-se. Vamos atacados. Será que tem algum vagalume na casa? Ah, obrigado. Tá legal, sem problema. Tenho que continuar. Não posso parar. Desfrute do seu lar doce lar. As formigas. As formigas consertaram minha colmeia. Depois de tudo que fiz para elas, elas consertaram minha colmeia. Eu vou chorar. Chorar. O reino das abelhas nunca chora. Sim, ele chora. Eu preciso achar as formigas e pedir desculpas. 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 Eu adoraria saber como ele fugiu. Nós sabemos. Foi culpa do Busby. Estávamos lá. Mas não fizemos nada. Falamos que não devia desrespeitar as regras. Não devíamos ter ficado com o Busby. Nos arrependemos por desobedecê-la. Faço regras para vocês não se machucarem e para que os outros não se machuquem. Vejam que uma regra desobedecida causou o nosso jardim. Nos desculpe, mamãe. O que interessa é que nos contaram o que fizeram e que estão arrependidas. Tenham em mente que é muito importante que obedeçam sua mãe. E muito obrigado por nos contar. É ele? É ele? Eu sou a Hayley. Ela é a Bailey. Oh, ela tem certeza. O que nós devemos fazer? Alguém tem alguma ideia brilhante? Que tal nós gritarmos por socorro? Ótima ideia. Ótima ideia. Oh, não. É tudo culpa minha. Busby. Deus? É você? Sim, sou eu, Busby. Eu sinto muito, Deus. Eu me arrependo. Deixei o sapo fugir e causei tudo isto. Desrespeitei as regras do jardim. O senhor pode me perdoar? Mas é claro, Busby. Mas regras são feitas para serem obedecidas. Não significa que não quero ninguém se divertindo, mas porque quero a segurança de todos. Minhas regras são um modo de dizer que amo vocês. Quer saber, Deus? Eu não sou o rei das abelhas. O senhor é o rei das abelhas. Obrigado, Busby. Agora quero que faça uma coisa por mim e você vai ter que usar seu ferrão. Eu tenho ferrão. Muito bem, seu sapão afiaçador. Eu quero que saia daí e libere os meus amigos. Está entendendo? Não me obrigue a ser violento. Eu tenho o rei das abelhas ao meu lado. Ele me criou com o ferrão e eu não tenho medo de usar. Muito bem, você pediu por isso. Está na hora de resolver os negócios. Parece que o Busby está tentando nos ajudar. Sinta o meu ferrão. Sabão F-R-R-A-O-T-I-O. Ferrão. F-R-R-A-O-T-I-O. Muito obrigado por ter desrespeitado as regras. Desrespeitei todas elas. Deus fez as regras para nós. As regras são legais. L-E-G-A-I-S. Eu vou seguir as regras. E para mostrar meu arrependimento, quero que todos venham à minha festa que darei hoje na minha comédia. F-R-A-O-T-I-O. 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 Mas eu passei por lá e me desculpei. Eu gosto das regras. Isso é legal. É. E eu convidei todos os meus amigos para a festa. Isso é legal. Acho que vamos precisar de mais. Basbio aprendeu que seguir as regras é legal. Deus nos deu regras como os dez mandamentos. Assim saberíamos como viver bem. Ele não tentou tirar a nossa diversão. Deus quer que tenhamos uma vida feliz e prazerosa. Ele quer que tratemos os outros e seus semelhantes com carinho e respeito. Max, você conhece bem os dez mandamentos? Eu conheço, sim. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não fazer imagens para adoração. Não tomar seu santo nome em vão. Guardar o dia do sábado. É, muito bom. Tem alguma coisa sobre convidar alguém que não é esperado? Não, eu creio que não. Ai, ai, puxa vida. O que foi? Bom, é que o Busby queria vir e conhecê-lo. Ora, tudo bem. Ele não precisa de convite. Mas é que ele queria trazer mais alguém com ele. Ok. Quem? Alguns de seus amiguinhos. Ei, pessoal. Este é Max Lucado. L-U-C-A-D-O. Lucado. Ajuda. A-J-U-D-A. Ajuda. Eu estava muito animado por fazer o papel de Busby. Sou um grande fã do bônus. Espera aí, era o Elvis. O quê? Elvis. Você está representando Elvis Presley. Oh, sim, Elvis. Ah, o Max é um cara super legal para se trabalhar. É sim, é mesmo. Ele naturalmente já rouba a cena. Afinal, é 300 vezes maior do que eu. E fala com aquela voz estrondosa que fere os meus ouvidos. E tem sempre a última palavra também. Eu, bom, eu sou aquele que sempre leva a pior no final. E por falar nisso, aquele espinho era de verdade. Fazer o papel do sapo boi num vídeo para criança é um desafio e tanto para mim. Como sabem, muitos dos meus trabalhos foram em cima de peças de Shakespeare, como Sonhos de uma Noite de Verão no Pântano e Sapo em Cima de Teto Quente. Também fui indicado para o prêmio Jardim Dourado e tive uma audiência com a Abelha Rainha, Portanto, eu sou um ator bem sério. Perdão. Gostei dessa história de soletrar. É, também gostei. Tá bom, Mississipi. M-I-S-S-S-S-I-P-I. Uh! Agora é a minha vez. Tchecoslováquia. Ah, isso não é justo. Zangões são insetos sociáveis. Nós moramos juntos em colmeias, trabalhamos juntos lado a lado todo dia, dormimos juntos, comemos juntos, tudo é junto. Você fica com os nervos à flor da pele. Gosto de passar o tempo sozinho, caminhar sossegado sobre as petônias, ver o sol nascer, escutar Beethoven. Mas aquele barulho constante... Oh! Aquela cena da luta com o sapo foi muito... intensa. Claro que eu poderia ter feito tudo, mas o diretor quis colocar uma formiga do blé. Eu insisti que queria fazer a cena, mas se notar no close, verá que não era eu. Todo mundo conhece meu rosto. Eu gosto muito dos anos 50, da música, das roupas, do jeito que dançavam e tudo mais. Era muito divertido. Eu não sabia que você gostava dos anos 50. Nunca perguntou. Bom, é, é, você tem razão. Ô, Bisequio. Ei! Mamãe! Esse cara não está sendo justo! Vem aqui! Fico parado muito tempo no jardim. Todos me veem e agora sou bem reconhecido. Tiro tantas fotos, tantos autógrafos, e são tantos adoráveis fãs. É um fardo que carrego, por ser um astro. Bom, muita gente pergunta sobre o meu marido. Eu sou casada com um inseto maravilhoso, mas ele é tímido diante das câmeras e não está a fim de aparecer na Army Mania, mas gostarinho de conhecê-lo? Claro! Ricky, venha pra cá! Olá! Não é um sonho? Grandão que eu amo! É um sonho! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.